Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE, pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamo lá! Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE, pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais um de pistola e outro com dois oitão. Um vai de Uru na frente, escotando camurão. Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois irmãozinho de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De Ina Indra até que pintou o meu de enxeste. Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metralha. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de MDVC? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Na entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dois no tiro de fazão. Porque esses alemão, são tudo safado. Vem de garruxas velha, dá dois tiros e faz voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Valeu! Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Liberdade para a alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para a alta eu peço agora a você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Bonde da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha é sujo, sangue bom Favela da city, a vila de Guinéia Bancários, fente fria e a galera da pedra Terra do navio junto com a ministra Tá formado o bonde onde só tem cita Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda Vê se aprenda Vê se aprenda a viver Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha Se ligue no que te falo Sentado com os amigos Eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas Tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo Cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto A consciência perde a linha Logo te deixou de cara Puxou, se embalou sozinho Sem neurose não tem graça Dá de onze com doze Dê um mole no miolo Vou te dar um papo reto Não se bole no que é dos outros Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Nessa canção eu falo Lições que aprendi Das verdades da vida Da qual nunca me esqueci Amigo eu sou amigo Não vou mais esconder O gostoso da vida Simplesmente é viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Minha sogra tinha um pintinho Minha sogra tinha um pintinho De noite um pintinho Piu, piu, piu e o pintinho Piu, piu, piu Minha sogra tinha um patinho Minha sogra tinha um patinho De noite um patinho Queco é o pintinho Piu, 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 pintinho Piu, 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 piu Demorou Minha sogra tinha uma galinha Minha sogra tinha uma galinha De noite a galinha Copa, tim, queco é o pintinho Piu, 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 pintinho Piu, piu, piu Minha sogra tinha um galo Minha sogra tinha um galo De noite galo, cocó, galinha Copa, tim, queco é o pintinho Piu, 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 pintinho Piu, 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 piu Minha sogra tinha um gatinho, minha sogra tinha um gatinho De noite gatinho, miau, galo, cocó, galinha, copa, tim, cueco, é o pitinho Minha sogra tinha um cachorro, minha sogra tinha um cachorro De noite cachorro, ao ao, gatinho, miau, galo, cocó, galinha, copa, tim, cueco, é o pitinho Minha sogra tinha um cabrito, minha sogra tinha um cabrito De noite cabrito beca, chô ao ao, gatinho e alga Lucocó, galinha copa, tinto é que é o pentim Piu, 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 piu Demorou minha soca tinha uma vaquinha Minha soca tinha uma vaquinha De noite a vaquinha, monca, pinto beca Chô ao ao, gatinho e alga Lucocó, galinha copa, tinto é que é o pentim Piu, 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 piu Eu não tô acreditando Roubaram o meu busquinha Ai meu Deus do céu Roubaram o meu busquinha Eu tô maluco Ai, ai, ai Meu Deus do céu Roubaram o meu busquinha Pera aí, vamos Pera aí, vai Pera aí, minutinho só Pera aí, minutinho só Ele tinha uma roda de maonésio Tô tudo linda Ele tinha uma roda de maonésio Tô tudo linda Ai meu Deus do céu Roubaram o meu busquinha Eu tô maluco Ai, ai, ai Meu Deus do céu Roubaram o meu busquinha Doze, pera, toque, toque Pera aí, pera aí, vai Pera aí, minutinho só Pera aí, pera aí, vai Pera aí, minutinho só Se alguém encontrar o meu busquinha Faltou ligar, por favor, de porra aí, vai Ai meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha, eu tô maluco Ai, ai, ai meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha Um pedido, é um pedido, um catuque, é um catuque Dois pedidos, são dois pedidos, dois catuques, um pedido, é um pedido, um catuque, é um catuque Dois pedidos, são dois pedidos, dois catuques, são dois catuques Ai meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha, eu tô maluco Ai, ai, ai meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha Peraí, peraí, vamos, vai, vai Eu sou da motinha Morte envenenada Eu sou da motinha Eu sou da motinha Eu sou da motinha Eu sou da motinha As popozudas perdem a linha Eu sou da motinha Eu sou da motinha Eu sou da motinha As popozudas perdem a linha Mostra envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as puposudas perdem a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as puposudas perdem a linha Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mota envenenada Raspa, raspa, raspa Raspa gilete azul Raspa o cabelo da perna, cabelo do braço, cabelo do Raspa, 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 raspa gilete azul Raspa o cabelo da perna, cabelo do braço, cabelo do Raspa, 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 raspa gilete azul Raspa o cabelo da perna, cabelo do braço, cabelo do Música Cuidado com a cuca, que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Saramareque, estrepe, estrepe Cuidado com a cuca, que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Xambulim, xambulá A cuca é malvada e se fica irritada A cuca é zangada, cuidado com ela A cuca é matreira e se fica zangada A cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca, que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Pega daqui e pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada E fica zangada, a cuca é danada Se fica zangada, cuidado com ela Se fica zangada, cuidado com ela Tchau! Tchau! F***, we don't play F***, we don't play We, 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 we don't play Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Vai, vai virar um faraó Vai, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Toca, escol, cê vê na pé o real Toca, escol, cê vê na pé o real Toca, toca, escol, toca, toca, escol Toca, escol, cê vê na pé o real Toca, escol, cê vê na pé o real Linha vermelha, área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Linha vermelha, área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Cario Caxias, complexo do alemão Complexo, 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 complexo do alemão Que, que, da de alto e o bonde do penhão Que, que, da de alto e o bonde do penhão Bond, bonde do, bonde do, bonde do, bonde do, bonde do penhão Música Música Borde dos careca Todo homem quer 80 reais pra pegar qualquer mulher O cara chegou na praia com o seu bermudão Todo inchado até a mente se achando tremendão Azarou uma gatinha, pra ela disse assim Isso é muita malhação e decadura bolinha Tomar bomba é muito bom, fica forte animal O único problema é o efeito colateral Ele tem picape e um cordãozão de ouro Só que é puro esteroide e já não dá mais no couro A marra dele é grande, se acha um garanhão Mulherada pra zoar, cantar esse refrão Bermuda florida, todo homem quer 80 reais pra pegar qualquer mulher Bermuda florida, todo homem quer 80 reais pra pegar qualquer mulher Bermuda florida, todo homem quer quebra Bermuda florida, todo homem quer quebra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau